Javi acabou revelando que esteve com Lari o grande amor que Christian deixou para trás. O endereço é o telefone dela. Eu não pedi nada, ela que me deu. Não pedi, mas guardou. Guardei pra você, Cris, porque sei lá, eu acho que um dia você pode precisar. E agora Bárbara pode descobrir que o marido tem outra paixão. Eu encontrei um bilhete com o número do telefone, o nome de uma mulher escrito com um coraçãozinho, um bilhete. Hoje, Um Lugar ao Sol.